E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma dica muito legal como deixar a sua internet muito mais rápida, no caso o seu Wi-Fi, o Wi-Fi que você utiliza no seu Android. Para isso você vai ter que vir aqui na Play Store e baixar um app, o nome do app é Internet Speed Master, esse app aqui é bacana, que ele funciona tanto com o smartphone que tem root, quanto também com o smartphone que não tem push. Então vem aqui, manda instalar, é um app que está bem avaliado aqui na Play Store e ele também é bem leve, apenas 2.4 MB. Então a instalação aqui está sendo finalizada, clica aqui em abrir e quando você abre o app, ele te mostra aqui as opções, no caso com root e sem root. Nesse smartphone aqui eu não tenho root, então não apareceu a opção aqui para root e então eu vou usar a opção aqui sem push. Vem aqui, clica nesse botão e pronto, o processo é feito e a minha internet é melhorada, meu Wi-Fi funciona de forma mais rápida. Porém, isso aqui funciona melhor em smartphones que tem root, porque ao ter root o app vai ter acesso total ao seu aparelho e vai conseguir, vamos dizer assim, aumentar, otimizar ainda mais a sua internet, a velocidade da sua internet. Então recomendo que você utilize esse app em um aparelho que tenha root, caso não tenha, dá para usar também como eu acabei de mostrar para vocês. Lembrando que o link para download do app está na descrição, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.